Ei, você aí que joga Roblox, você já se perguntou aonde que realmente fica o Roblox na vida real? Porque, vamos ser bem sinceros, toda empresa, mano, tem um lugar que fica na vida real. A Apple, criadora dos iPhones, tem uma empresa na vida real. Então, certamente que o Roblox também deve ter um lugar que eles ficam na vida real, cara. Um lugar onde os seus funcionários trabalham e coisas do tipo. E bom, há um bom tempo atrás, eu gravei um vídeo tentando descobrir aonde que fica o Roblox na vida real. Só que, digamos que eu não consegui 100%, cara. Porque eu não tinha certeza sobre as informações. Mas hoje, eu tô aqui, galera, pra descobrir ao vivo com vocês aonde que fica o Roblox, tá bom? Aonde será que os funcionários do Roblox trabalham e tals? Eu vou estar tentando descobrir tudo isso agora. Mas antes, galera, eu tenho um desafio pra vocês. Eu duvido que vocês se inscrevam no canal e deixem o like aí no vídeo com o dedo mindinho. Esse dedo que vocês estão vendo agora. E se você conseguiu, comenta Roblox nos comentários. E, galera, eu tenho uma meta de likes pra esse vídeo. A meta de likes pra hoje, mano, é de 4 mil likes. Então, mano, desce a tela aí do seu celular e clica no like. Porque a meta de hoje, mano, é 4 mil likes. Se você puder me ajudar, eu agradeço muito. Tá bom, tá bom. Vamos começar pelo início de tudo. King, não era mais fácil você simplesmente pesquisar aonde que fica o Roblox? E, de uma certa forma, galera, é mais fácil. Só que, mano, nós temos muitas informações estranhas, cara. Eu pesquisei, por exemplo, aonde que fica o Roblox na vida real. E daí, o Google simplesmente me deu 3 resultados, velho. Como assim, cara? Não tem como o Roblox ficar em 3 lugares ao mesmo tempo. Então, eu olhei praquilo ali e falei... Cara, pelo jeito, eu vou ter que descobrir eu mesmo aonde que fica o Roblox. A primeira coisa que eu fiz foi entrar no Google Maps. Esse aplicativo é um lugar que você consegue ver o mundo inteiro. E eu não tô nem zoando, cara. Eu estou aqui nesse exato momento nos Estados Unidos, cara. E eu posso ver literalmente tudo que eu quiser. Esse aplicativo vai ser muito útil pra nós. Então, a primeira coisa que a gente pensa ao entrar nesse aplicativo é simplesmente pesquisar aqui por Roblox, não é mesmo, cara? E vai aparecer aqui vários resultados, tá bom? Só que tem um problema, cara. Alguns resultados aqui, eles mostram aonde que é o Roblox, tá bom? Mas, na verdade, é onde que era o Roblox, tá bom? Onde ficava o Roblox antigamente, cara. Mas que já mudou. Esse daqui, por exemplo, cara, eu acabei de ser levado para um parque. Literalmente, cara. E, cara, inclusive, mano, eu acabei pesquisando por Roblox ali, velho. E ele me levou literalmente pra Índia, cara. O Roblox não é na Índia. Eu acho, né, cara? E a partir desse momento, eu percebi, mano, que nossa jornada ia ser muito maior do que eu imaginava, cara. Não era só eu pesquisar, mano, aonde que ficava o Roblox. Se eu pesquisasse no Maps, eu não ia encontrar. Se eu pesquisasse na internet, também não. Então, eu tive que me aprofundar bastante, galera, nas pesquisas. E, bom, depois de fazer algumas pesquisas, mano, eu fui levado para esse lugar. O que eu tô bem confuso, tá bom? Porque isso daqui não é o Roblox, cara. Mas, bom, esse lugar aqui, galera, basicamente, segundo a internet, é onde que fica o Roblox, cara. Só que, na minha opinião, pelo menos, cara, não. Não é o Roblox, cara. Isso daqui pode ser, mano, que seja aonde que o Roblox ficava antigamente. Mas, igual eu falei pra vocês, ficava, tá bom? Mudou, tá bom? Já mudou. Então, você pode perceber que, na internet, cara, as informações estão totalmente erradas, cara. Eles falaram que é, literalmente, nesse lugar que fica o Roblox, mano. Como assim, véi? Então, a partir daí, eu descobri, galera, que, mano, essa minha missão de descobrir aonde que fica o Roblox na vida real ia ser muito maior do que eu imaginava, cara. Não era simplesmente pesquisar, cara, porque as pesquisas, mano, eram meio erradas. Então, eu comecei a pesquisar no YouTube sobre vídeos, cara, porque eu queria ver vídeos de pessoas visitando o Roblox e fazendo coisas do tipo. E, sendo bem sincero, eu encontrei vários vídeos, mano, mas nenhum deles me levava a informação correta, cara. Nenhum deles me levava a real fonte, mano, do Roblox e tals. Mas aí, cara, eu acabei pesquisando mais um pouquinho e, mano, eu descobri exatamente aonde fica o Roblox. E isso daqui não é zoeira, cara, é literalmente confirmadaço. Meu Deus, galera, eu acabei de chegar aonde fica o Roblox. Cara, primeiramente, eu vou mostrar pra vocês, galera, a parte de trás e depois eu mostro o Roblox. Cara, aqui, mano, nós temos um belíssimo parque, galera, com, inclusive, um chafariz bem bonito, cara. E olha só, galera, aqui atrás, isso daqui é o Roblox, literalmente, cara. Olha só, eu vou provar pra vocês agora. Isso daqui, mano, é o Roblox, literalmente, cara. Sabe por quê? Cara, olha só isso daqui, mano. Nós temos, literalmente, a logo do Roblox. Mano, eu acabei de encontrar o Roblox na vida real, cara. Olha só, nós temos o Roblox desse lado e, se chegar do outro lado, cara, nós também temos o Roblox. Então, esse daqui, galera, é onde o Roblox, ele fica na vida real, mano. E isso daí, mano, é na atualidade, tá bom? Literalmente, agora, mano, o Roblox está nesse exato lugar, mano. Que da hora, cara. Eu vou tentar, galera, ver aqui ao redor, mano, como que é o lugar do Roblox, mano. E olha só, vendo aqui do lado, galera, o Roblox é desse jeito. Cara, bem bonitão, né, velho? E, cara, eu posso confirmar uma coisinha pra vocês, galera. Todas as informações que nós temos na internet sobre onde fica o Roblox na vida real são falsas, cara. Eu tive que pesquisar muito mesmo, cara, pra encontrar isso, velho. Eu não tô nem zoando, cara. Finalmente, encontrei o Roblox. Nós temos alguns vídeos na internet de pessoas indo no Roblox na vida real. E vendo esses vídeos, cara, eu percebi, mano, que o Roblox, ele muda bastante de localização, né, cara? Roblox está sempre viajando. E eu encontrei um vídeo no YouTube, galera, e nesse vídeo, o cara literalmente encontrou o Roblox na vida real, mano. Como assim, tá ligado? E, galera, vamos comparar o Roblox agora. Aqui no Roblox, eu estou, velho, em um lugar, mano, que mostra como que seria o Roblox na vida real. E aqui, mano, você pode perceber, mano, que o Roblox é um lugar muito grande, cara. Tem duas construções, inclusive, olha, prestem bastante atenção. Duas construções, cara. E também é bem grande, cara, realmente, mano, é muito grande. E também tem uma placa ali escrita Roblox. E aqui na vida real, mano, olha só que da hora, cara. Nós temos uma construção e outra aqui do lado, velho, totalizando duas construções, cara. Então, de uma certa forma, galera, o Roblox fez literalmente juízo à construção aqui, tá bom? Aqui no Roblox tem duas construções. E na vida real, cara, também, mano, que da hora. E aqui nós temos também a logo do Roblox, mano. E aqui no jogo, nós também temos a logo do Roblox. Então, esse jogo, ele ilustra muito bem, velho, como que seria o Roblox na vida real, cara. Parece até mesmo que eles previram tudo, né, cara? Que bizarro! E nesse jogo tem também o porão, cara. Meu Deus, velho, eu tenho até medo desse lugar, galera. Tenho até medo, velho. Porque, mano, embaixo das casas aqui, velho, normalmente, cara, as pessoas deixam, basicamente, mano, o que elas não utilizam, tá ligado? Então, normalmente, o porão, cara, é um lugar bem bizarro. Eu, pelo menos, cara, eu jamais gostaria de ir lá, tá bom? Eu não queria, velho. Com certeza não, cara. E caso você esteja com dúvida, o Roblox fica literalmente na Califórnia. Califórnia é um estado dos Estados Unidos. É, então, respondendo a pergunta de vocês, o Roblox não fica na Índia, não, cara. E nem sequer no Brasil, tá? Só pra deixar bem claro. E, cara, eu não sei porquê, mas, mano, eu tive que, literalmente, velho, pesquisar muito pra encontrar onde que fica o Roblox. E, cara, não faz o menor sentido, mano. Por que que é tão estranho, cara? Por que que é tão difícil de encontrar, mano? E, literalmente, todos os lugares que eu vi no Google são lugares falsos, mano. Sério, meu sonho é entender, mano, por que que isso aconteceu. E, galera, se você é novo no canal, se inscreve e também deixa o seu like aí pra estar nos ajudando. E, agora, está aparecendo dois vídeos na tela pra vocês estarem clicando e assistindo. Então, seleciona aí qual vídeo você vai estar vendo e até mais.